Olá pessoal, eu sou o Bob Preston e no programa de hoje eu vou falar sobre os financiamentos coletivos do Catarse, que estão financiando, que estão terminando agora em outubro. Toda quarta-feira, última quarta-feira do mês, eu falo sobre esses financiamentos que estão se encerrando e chegou o dia. Normalmente eu falo sobre literatura, quadrinhos e jogos. Eu falei bastante sobre jogos nos últimos programas, mas dessa vez eu não encontrei nenhum que tenha me chamado tanto de atenção. Sempre tem que fazer seleção, tem que deixar o vídeo um pouco menor do que o normal, então dessa vez eu não selecionei nenhum jogo. Mas tem jogos, tem jogos até legais, principalmente na linha de RPG, e tem treino no Catarse e vocês conhecem. Essa aqui é a plataforma de financiamento coletivo, para quem não conhece, já tem bastante tempo. E é um dos principais locais para o quadrinho nacional e para editoras pequenas. Vamos começar então. Aqui é só para vocês verem a primeira página. Vai enrolando alguns dos projetos que eles fazem. Eles dão mais, chamam mais atenção, tem outros. Alguns deles, inclusive, eu vou mencionar no programa que vem a seguir. Vamos começar com literatura. E a gente começa com Uma Princesa de Marte, pela editora Regulus. É um clássico da Lídera Pup, do início do século XX, e que está com um projeto aberto por essa editora. Ela já foi publicada pela editora Aleph, uma editora de ficção científica que eu simplesmente adoro. Inclusive, a Aleph também falou que talvez vai trazer Precisa de Marte de novo, depois de mais de 10 anos fora do catálogo. E bem, esse daqui da editora Regulus é uma edição mais especial, com capa dura, vários tratamentos de luxo. Ela está faltando 12 dias para terminar o projeto tudo ou nada, quer dizer, tem que atingir R$14.600. Não é uma meta tão alta. E se não atingir, o dinheiro é devolvido para os financiadores. Se não atingir, nos R$14.600. Se atingir, que é o que a gente deseja, o projeto vai ser financiado para ser lançado em janeiro de 2021. Aqui, o financiamento, a contribuição começa a partir de R$30,00 com o livro digital, e a partir de R$59,00 vocês já ganham o livro. Ele não tem frete, alguns têm frete, mas esse aqui é frete grátis para todo o Brasil, por R$60,00. É legal que é capa dura, tem ilustrações internas, parece ser um trabalho bem bacana, e vai até o dia 12 de outubro. Para quem não conhece, vai mostrar a história de um soldado da Guerra Civil do Norte-Americano, que ele está fugindo de um conflito e vai parar em Marte, e lá ele se transforma quase num super-herói, se envolvendo em guerras que Marte, as populações que existem e moram em Marte, elas estão passando. Bacana, eu já lia, tenho um vídeo sobre os quatro primeiros livros do Edgar Rice Burroughs, desse universo marciano que ele criou, e é uma das principais inspirações para Star Wars. Acho que vale a pena pelo menos entrar, todos os projetos aqui, vale pelo menos a pena de entrar e dar uma lida na descrição. Bem, vamos chegar para Doutor Benítez, da editora Cartola. Esse aqui tem 10 dias para terminar, até o dia 10 de outubro, e já financiou, tem 130%, quer dizer, a média era R$5.000, era flex, eles queriam mesmo, a editora já sabia que ia lançar o livro, e queria fazer um tipo de pré-venda. Esse período de Doutor Benítez me chamou muita atenção por dois motivos. Um, que a primeira ficção científica brasileira foi lançada em 1875, e vai mostrar o autor, Augusto Níñez Aluá, trabalhar um tema que era bem estranho para a época, quase anacrônico. Alienígenas, a ideia dele é que o mundo nasceu no Brasil, é uma ideia nacionalista, o mundo, pelo menos a população de toda a América, nasce no Brasil, e é a partir do Brasil que se espalha, mas esse nascimento vem de uma invasão alienígena, ou de uma colonização alienígena. Bem legal o termo, alienígenas seriam mais trabalhados só na década de 50, quer dizer, década de 50, de 1950, são 70 anos no futuro. E outra coisa que me chamou a atenção, na verdade acho que mais do que essa temática de origem e de civilizações antigas, é que o Augusto Níñez Aluá, ele é um autor muito trabalhado na historiografia que vai falar sobre o século XIX. Ele tem um livro bastante importante sobre as peregrinações que ele fez, é um relato de viajante do interior do estado de São Paulo, que vai fornecer subsídios para estudar o estado de São Paulo inteiro. E eu usei muito durante o meu mestrado, durante o meu doutorado, para falar sobre Campinas, para falar sobre outras cidades, para falar sobre vários patrimônios e vários momentos do século XIX. E aí de repente eu descubro, pelo Catarse, que ele também fez essa ficção científica nacionalista sobre alienígenas do passado. Muito legal, eu estou muito interessado para ler essa história. Enfim, aqui um pouco sobre o tratamento, parece ser um design gráfico bem interessante para o livro. Ele não tem frete, o frete é gratuito e o livro sai a partir de R$ 25,00, o formato digital, e a partir de R$ 60,00, mais R$ 10,00. Não tinha frete para as primeiras pessoas, mas o frete aqui fica de R$ 10,00 para os próximos, para todo o resto. Então, R$ 70,00 fica o livro, era sem frete as primeiras 48 horas. Enfim, eu acho que é um projeto bacana que pelo menos me chamou bastante atenção. E se a gente está falando do primeiro sci-fi brasileiro, vamos falar também da primeira autora a falar sobre fantasia no Brasil, que é aqui a Emília Freitas, a rainha do Gnoto, que vai ser lançada pela editora Fora do Ar. O projeto deles está em R$ 13.145,00, uma meta todo ou nada de R$ 45.000,00, é uma meta bastante alta, mas uma meta necessária. Na verdade, diferente das pré-vendas que a gente viu aqui no Dr. Benignos, esse R$ 45.000,00 é o dinheiro essencial para ser publicado no livro mesmo, vai ser até o dia 10 do 10 de 2020, e aqui a gente começa a contribuição a partir de R$ 25,00 na versão digital e a partir de R$ 62,00 com frete grátis à versão impressa com um número de 400 páginas estimado. Mas o que consiste a rainha do Gnoto? Bem, é um livro, como eu disse, é a primeira autora nacional de fantasia que vai mostrar um pesquisador, que aqui são os autores, os autores não, as pessoas que estão envolvidas no pós-fácil, a apresentação, são textos falando sobre a cronologia, estudando mais sobre a autora, aqui o projeto gráfico da edição, com algumas ilustrações, e vai mostrar esse Dr. Edmundo, um cético no século XIX, o livro lançado em 1899, e aí ele pesquisando sobre bruxas, fadas, ele encontra a passagem das pedras no Ceará, que vai levar ele à Ilha do Memoeiro, onde ele vai descobrir uma sociedade totalmente governada por mulheres, uma sociedade utópica governada por mulheres, onde elas são uma sociedade mais isonômica, mais justa, onde elas ocupam cargos, altos cargos de cientistas, professoras, médicas, políticas, advogadas, engenheiros. Um tema bastante importante para a nossa época, a gente vive um ano de sociedade patriarcal e machista ainda, mas em 1899 a gente está em meio ao cenário do sufragio feminino, ou do sufragio, de várias outras, não só do sufragio feminino, mas da luta por direitos, por votos em específico, das mulheres em diversas partes do mundo, e a rainha do voto vai trabalhar justamente nesse cenário. Também é um projeto que me chamou bastante atenção por causa da autora, por causa da época, por causa da temática social, temática política que ela vai trabalhar. Aí a gente vai para o bestiário da Goetia, é da editora Script, que vem trazendo vários projetos de livros e de quadrinhos, inclusive de jogos, dentro aqui do Catarse. Esse projeto começa a partir de uma meta de dois mil reais, é um projeto que é uma meta simbólica, eles queriam lançar de qualquer forma. Tem dois dias para terminar, quer dizer, termina dia 2 de outubro, já está finalizando, mas o lance é que o livro é uma enciclopédia, ele traz de forma enciclopédica os 72 demônios da Goetia, num bestiário ilustrado de 150 páginas. Essa Goetia é meio que um compilado da tradição ocultista ocidental, que mistura algumas culturas, espíritos e demônios, e aí o projeto vem a partir de 39 reais. Você leva o livro, aqui tem o frete de mais 12 reais para a parte do Brasil, então a partir de 50 reais essa edição em capa dura e tal, e a partir de 89 reais leva também um jogo de baralho, um jogo de cartas com todos os 72 demônios, um jogo que parece, lembra um pouco o Super Truff, mas agora com demônios. Interessante, me chamou a atenção e talvez eu faça essa contribuição. Outras formas de contribuição também tem outras revistas da própria Editora Escript, como a Crowley, a Grande Besta, o Chamado de Contudo, escrito, na verdade desenhado pelo Salvador Sanz, um livro ilustrado e outros formatos. Então, continuando nessa linha de bestiários, a gente tem o Paidã, tem o Paidã de Histórias e Estudos de Fantasmas, o Felipe Nassar Varedo está trazendo esse projeto, que é uma meta tudo ou nada de 18 mil reais, está com 82% já, vai terminar dia 11 de outubro. E a ideia nesse Paidã é um livro que reúne pontos fantásticos coletados pelo grego Lafcândio Heikian, que viveu no Japão entre os anos de 1890 e 1904, e vai trazer todas essas histórias do folclore japonês de demônios, espíritos, fantasmas, nesse livro que contém 17 pontos. Ele também, como vários outros projetos, tem várias ilustrações, ilustrações muito bonitas, ilustrações muito bonitas, mas também aterrorizantes em alguns níveis. É um livro essencialmente de horror, que tem o financiamento a partir de R$ 65,00 com frete de R$ 15,00. Ou seja, a partir dos R$ 80,00 você leva esse livro, que é num formato maior do que o que a gente tem, num formato maior do que o livro comum. Para valorizar justamente essa arte, é um livro de contos sobre mitologia japonesa. Aí, sempre mantendo essa pegada de mitologias, eu fiz a seleção dos livros que eu peguei justamente para manter uma certa continuidade. Aqui a gente vai para a Biblioteca Lovecraftiana Fundamental, reunindo dois livros que já foram lançados anteriormente, por duas editoras, é a Clepsidra e a Sebo Alguma Coisa, Ex Machina e Sebo Clepsidra. São os livros Contos Reunidos, do Mestre do Horror Cósmico, Mitologia Lovecraftiana, do Caio Bezarias. O Contos Reunidos é um livrão grosso para caramba, em vários contos do Lovecraft, em alguns ensaios, e o Mitologia Lovecraftiana é um livro desse Caio Bezarias, que vai explorar os mitos criados pelo Lovecraft e desenvolvidos por outros autores. São histórias, são livros bem interessantes para quem quer explorar mais esse autor tão controverso. A campanha é de R$ 32 mil, mas ela já foi financiada, R$ 69 mil que nós já conseguimos, R$ 217 mil, mas para quem quiser, ele vai até o dia 18 de outubro, ainda tem um tempinho para participar. Para quem quiser os dois livros, ele vai a partir de R$ 176 mil, que a gente tem, na verdade, são os dois livros, tem cards, essa sacola da Miska Trunk University, que é a universidade clássica criada pelo Lovecraft. Só para ter uma ideia, esse primeiro livro, que Mestres Contos Reunidos, ele tem, eu não sei se fala aqui, mas é um catatal de quinhentas e poucas páginas, acho que não tem aqui, eu tenho esse livro, Contos Reunidos, do Mestre Lovó, ele é bastante bom, então é uma edição, inclusive aqui repista e ampliado, então ela tem uma revisão e outros textos sendo complementando. Mas, como eu disse, tem esse pacote grandão de R$ 176, mas os livros, a partir de R$ 159, vem com a chave e portal, a antológica, R$ 113, é só os contos reunidos, R$ 130 é o livro e a sacola, e R$ 47 é esse livro teórico, sobre mitologia Lovecraftiana, com mais R$ 13,00 de frete. Enfim, são vários tipos de pacote, para quem quiser explorar mais, aqui, só para vocês terem noção, a gente tem artigos, cartas selecionadas, bibliografia crítica, cronologia, da ficção Lovecraftiana, tudo nesses contos reunidos, os apontes, e a mitologia Lovecraftiana, totalidade pelo horror, tem outras teorias. Enfim, para quem quer conhecer Lovecraft, acho que é bem interessante, dá para se aprofundar bastante no autor. Indo na mesma pegada, esse livro aqui, que chama Inominável, 130 Anos de H.P. Lovecraft, que é um papelado de vários autores, na verdade, escrevem histórias sobre a mitologia de Lovecraft. A meta era de R$ 7.800, já bateu, tem quase R$ 9.000, vai até dia 19 de outubro, e o financiamento vai a partir de R$ 15,00, o livro digital, e a partir de R$ 40,00, o livro físico, provavelmente com frete, de R$ 12,00, que fica R$ 52,00, no total. Mais um livro aqui, The Five, esse The Five, ele foi vencedor da Goodwill Choice Awards, em 2019, e ele é interessante, porque é uma biografia sobre as vítimas do Jack Estripador. Todo mundo conhece o Jack Estripador, aquele assassino do século XIX, final do século XIX, que matou cinco prostitutas, e ninguém sabe ao certo quem que foi esse grão. Tem pessoas que foram presas, tem teorias, vários filmes, livros, quadrinhos, e até jogos foram feitos sobre essa personalidade, que é quase lendária. Mas as vítimas, normalmente, elas são quase que invisibilizadas. a gente fala que existiram vítimas, como que elas foram assassinadas, mas quem foi cada uma delas, realmente? A História Não Contada das Mulheres Assassinadas, ele vai explorar justamente isso, como a pesquisa extensa de história, através de vários textos oficiais e não oficiais, sobre essas pessoas, para fazer essa biografia. Ele vai ser lançado de forma independente aqui. tem toda uma equipe trabalhando na edição, na revisão. O projeto vai até dia 3 de outubro, está terminando, tem só três dias para terminar, mas a partir de R$ 72,00, você já ganha esse volumão com frete grátis. Acho que vale bastante a pena, também são umas 500 páginas, o livro inteiro, para ser entregue em janeiro de 2021. Aqui tem as entregas de janeiro de 2021. Esse aqui já é mais para fevereiro de 2021. Vai Dai, para dezembro de 2020. O vestiário, para novembro de 2020. Acho que é mais próximo. Rainha de Gnota, dezembro de 2020. O Perígonos para março de 2021. Aqui é uma princesa de Marte em janeiro de 2021. Enfim, você acabou sempre esquecendo, mas é a entrega prevista dos volumes. E o Five, ele é bem interessante. Aqui, com uma contribuição um pouco maior, você vai ganhando outras coisas, como a de praxe, nesse formato da cabeça. Aí a gente vai já entrando um pouco nos quadrinhos. A editora Script, mais uma vez, falando sobre os 80 anos da mulher gato. Um projeto, uma meta flexível, tem 12 dias para terminar. Vai terminar dia 12 de outubro e a partir de 29 reais, você ganha o livro com um frete de 9 reais. Ou seja, a partir de 38 reais, vocês levam o livro sobre os 80 anos da mulher gato. Um compilado que faz, um estudo sobre a personagem, que faz parte de uma coleção. Está começando agora. Aqui, ele fala um pouco mais mais para baixo. Tem artes internas, outros autores convidados, mas ele faz parte de uma história de vários, explorando várias facetas do universo do homem morcego. Começou com o Cavaleiro das Trevas, sobre as versões do Batman e seus 80 anos nos quadrinhos. Bill Finger, uma história secreta do Cavaleiro das Trevas, documentário sobre o Criador. E, depois da Mulher Gato, ainda tem o Homem Kiki, sobre o Coringa e o Prodígio, sobre a história do primeiro e maior sidekick dos quadrinhos, que é o pai. Além da história dos quadrinhos nos Estados Unidos, que é um projeto que já está em financiamento do Catarse. Então, é difícil falar porque a Editora Script está com vários projetos abertos. Eu selecionei apenas alguns que estão finalizando agora. Eu já tinha falado de um deles anteriormente, que é o bestiário da Goethe, mas tem essas revistas, esses livros do Cavaleiro das Trevas, do universo do Cavaleiro das Trevas, bem como a revista, ou melhor, o livro da Emília, os 100 anos, da personagem do sítio do Picapau Amarelo. Ele vai ser homenageado pela Editora Script com 20 autores, trazendo histórias, trazendo interpretações sobre a personagem. É um projeto com método flexível de R$ 4.500, está com R$ 2.800, mas, de uma forma ou de outra, esse projeto vai ser impresso. Ele está previsto para ser entregue a partir de dezembro de 2019 com um financiamento a partir de R$ 69,00 e o frete de R$ 6,00, ou seja, a partir de R$ 75,00, vocês levam esse livro que tem um formato um pouco maior do que o normal. Ela vai até o dia 15 de outubro desse mês. Bem, esse é o projeto da Emília, dos 100 Números, da personagem, aqui só para vocês verem um pouco dessas várias interpretações desses outros autores trabalhando a Emília. E agora vamos entrar finalmente nos quadrinhos. Como sempre, eu começo com os quadrinhos da Bonelli, a Editora Grafite e a Red Dragon são as duas principais editoras que estão trazendo as revistas da Bonelli, não apenas a Bonelli, mas as duas principais que fazem as revistas da Bonelli aqui para o Brasil a partir do Catarse. A Editora Grafite está só com o volume de Géia, o primeiro volume de Géia está com uma meta de R$ 29.000, está iniciando ainda, R$ 7.800, é flexível, ainda não tem data para finalizar e o projeto começa a partir de R$ 65, com frete já em curso. Então, para ser entregue já em novembro de 2020, é uma série pequena, a revista tem 396 páginas, compila três edições originais e a série pequena ela deve fechar em seis volumes. A revista, a Editora Grafite, em compensação, ela tem outros projetos abertos. Tem Legs Weaver, que é do universo do Nathaniel Eber, tem a Segunda Lua, Guardiante de Máser, que é do Massimiliano Prezato, não é do Sérgio Bonelli, mas é sci-fi, tem o primeiro volume de U.T., que é da dupla Corrado Raio com o Paulo Barbato, uma ficção científica, é uma minissérie lançada pela Editora Grafite, mas hoje eu quero falar de Nathaniel Eberge e falar rapidamente, já fiz vídeo sobre ele, que está terminando agora o primeiro volume do Nathaniel Eberge e Dante, com uma história futura dupla, a meta de R$ 45 mil já foi batida e agora até o dia 7 de outubro vocês podem entrar para fazer a contribuição a partir de R$ 62,00. Acredito que... Não, fiquei errado. A partir de R$ 62,00 mais o frete de R$ 26,00. Ou seja, um volume de R$ 88,00. Para quem conhece a Silvista Val, o Tax Gigante, que eu acho que é o mais conhecido, ela tem aquele formatão grandão, com 200 e tantas páginas, 256 páginas, sendo 16 coloridas. É o tamanho de A4, então, uma revista bem grandona e encapadora. É bem interessante, bem... é Nathaniel Eberge, eu gosto muito do personagem e aqui a gente tem ainda umas parcerias, além das próprias revistas da editora Grafite, que é possível comprar em pacotes, tem a parceria com a editora Pipoca e Nanky, com revistas como Tartarobas Ninja, aqui essa... essa aqui que é... como é que chama? Por Deus ou pelo acaso, pela Sabe Sentimente, a Maxwell, o Gato... o Gato Mágico, que é do Alambuor, o Máscara, enfim, são várias revistas da editora Grafite. Então, a gente vai ainda nessas revistas editoras que estão trazendo projetos, editoras pequenas trazendo projetos para o Catarse, a Zarapatana Books vem com duas revistas, Mega e Ângela Bela Morte, são duas produções do Salvador Santos, autor que eu trouxe recentemente fiz um vídeo sobre a série Esqueleto, também publicado pela Zarapatana e aqui a Zarapatana está trazendo outras duas histórias, outras duas produções do mesmo autor, que é um autor argentino bem interessante. A meta é tudo nada de R$39.000,00 e ainda tem até o dia 15 de outubro para ser bem sucedido. O que se trata dessas duas revistas? Mega, só para vocês verem essa arte é bem bacana, ela vai trazer uma história sobre monstros do estilo Godzilla em Montevidéu, no Uruguai, aqui um pouco da arte, para quem conhece Montevidéu vai reconhecer alguns desses edifícios. e a outra Ângela Della Morte Della Morte está em português, ela é uma revista em 552 páginas, e trata-se de um sci-fi sobre o transplante de almas entre máquinas e o corpo e o corpo e os corpos humanos. A arte de Salvador Sanz é nada menos que sensacional, essa aqui é uma história mais de branco-letra enquanto a outra revista, como vocês veem, existe, ela é colôvida. As recompensas aqui, as contribuições vão a partir de R$78,00, só para a revista Mega, R$64,00, só para a revista Ângela Della Morte, e R$140,00, as duas revistas, todas elas com frete que vai de R$20,00 a R$22,00 para ser entregue a partir de janeiro de 2021. Essa ainda tem a Ângela Della Morte e o Bruno, se vocês quiserem, enfim, tem vários pacotes, vale a pena entrar. Agora entrando para as revistas independentes, tem três aqui que eu separei, começando por Alienado do Gabriel Infante, é um projeto que já foi financiado, a meta é de R$30,00, atingiu R$77,00, ainda tem até o dia 18 de outubro para terminar e vai falar sobre um alienígena do tipo Grey que está em conflitos de relacionamento. Grande parte das histórias do Gabriel Infante, quando o Alienado já foram publicadas de forma digital, todas elas podem ser encontradas tanto no Instagram quanto no Twitter, aqui estão os links, que o Gabriel deixou no projeto do Catarse para vocês conhecerem, mesmo para a gente conhecer o personagem das revistas. E o volume chama bastante atenção porque ele tem 260 páginas, é uma revista bem grande que vai trazer bastante material já publicado, mas também bastante material inédito que o autor está fazendo especificamente para esse projeto. A recompensa começa a partir de 20 reais o PDF, mas os mais interessantes são a partir de 50 reais a revista física com 10 reais de frete, ou seja, por 60 reais vocês têm alienado em suas casas provavelmente em março de 2021. Aqui a gente vai para uma história de guerra que é Arquivos Secretos da Segunda Guerra Mundial, lançamento da Editora Draco já atingiu a meta de 8 mil reais e já atingiu os 29 mil no projeto até de 8 de outubro e começa a partir de 75 reais as recompensas. Como atingiu já 350%, quase 350% em várias metas extras como o desconto para a editora, marcador de página, cartão postal e várias outras coisas, mas o que é interessante dessa revista é que é uma reunião, uma antologia de histórias que vão envolver desde histórias mais realistas como mais focaciosas, todas com a temática da Segunda Guerra Mundial a partir de vários autores nacionais. A editora Draco vem já faz tempo trazendo histórias, trazendo antologias com autores nacionais, antologias de terror e agora não deixa de ser uma antologia de terror porque vai tratar o tema da Segunda Guerra Mundial. Bem interessante aqui estão os autores, Carlos Sasson Mesa, Antônio Tableau, Doutre Gortiz, Sara Silva, Flávio Maravilha, David Jardim Bello, Breno Coseca e muitos outros. E para terminar o vídeo que eu sei que já deve ter ficado enorme, vamos para Pisces Partes de Mim por Marical, o projeto de nove mil reais já atingiu esses seis mil, quer dizer, já financiou, mas sempre bom ter uma quantia a mais, ele vai até o dia onze de outubro e bem, Marical, ele está lançando esse Pisces Partes de Mim, é um projeto que faz parte do Marical. Marical é um autor que eu acompanho há pelo menos cinco anos ou de oito a cinco anos, não sei exatamente, quando eu comecei a ler quadrinho nacional, mas ele tem uma carreira desde 2004 com justamente começando esse mercado, começando esse quadrinho independente com Pisces, que é uma um compilado de várias histórias de cotidiano, que é uma especialidade desse autor e através, com o passar do tempo, ele vai trazer outras histórias, explorar mais uma vez essa revista, quase que um selo, trazendo histórias com diversos personagens sobre o cotidiano das pessoas. O Marical tem vários prêmios dos Akakimix e outros com o Antio Agostino e outros prêmios acumulados. Pisces é uma das partes mais importantes, mas ele já trabalhou com várias outras coisas, inclusive tem uma série muito legal que é Monstruário, eu estou esperando ele fazer a próxima, tem Terapia, que é uma revista que já foi lançada no primeiro volume, estou esperando trazer o segundo volume, embora tudo já está publicado de forma digital, mas enfim, Pisces parte de mim, ela é parte não só do autor, mas de todas as pessoas que acompanharam ele e eu acho que também faz parte um pouco de mim como leitor, como leitor de quadrinho nacional, acho que o Marical foi muito importante para essa formação do quadrinho independente, para a minha formação como leitor de quadrinho independente. O projeto começa a partir de R$12, você recebe o PDF em novembro de 2020 já, agora, e a partir de R$35, acredito que com frete de R$12, a partir de R$47 já consegue essa revista que tem, são 160 páginas, cerca de 22 histórias compiladas de outras revistas que ele já lançou e mais 11 inéditas de um trabalho bastante extenso. E tem outros projetos, outras finanças, outras categorias para financiar que vai desde desenho, sketch autografado, esse caderno artesanal para fazer desenhos e revistas que, bem, grande parte delas foram resenhadas aqui, esse Pisses parte do todo foi resenhado aqui, qual que é o nome? Esse aqui é Quando a noite Fecha os Olhos, o Morfine, isso, Morfine, outras duas revistas que já foi resenhada no canal, Monstro Ar, que eu tinha falado, enfim, eu acompanho o Mário Karl, então talvez eu seja até suspeito para falar, mas eu gosto bastante dele e gosto bastante de toda a sua obra, não tenho tudo que ele já lançou, mas eu tenho uma parte, uma parte considerável, pelo menos, e Pisses é mais uma parte que eu preciso fazer o financiamento, eu vou apoiar e eu conto também com o apoio de todo mundo. E é isso, falei sobre várias revistas, vários livros principalmente nesse programa, espero que vocês tenham gostado do vídeo, curtam o vídeo, assinem o canal, assistem o quadro do nosso Facebook, acessem, comentem se vocês gostam desse tipo de programa, eu, mesmo se tiver pouca audiência, acho que eu vou continuar fazendo, porque é um programa importante para chamar atenção para esses projetos que estão sempre finalizados, tantos projetos que entram no Catarse, é até difícil fazer a seleção de escolher quais eu vou falar no vídeo, quais que eu não vou, mas enfim, a gente se vê no próximo episódio, tem o link de tudo isso aqui no Catarse, aqui no descritivo do vídeo, mas também tem o link da Amazon para outras coisas, inclusive para grande parte desses projetos que futuramente devem entrar na Amazon, mas esse sou eu fazendo, puxando o sardinha para o meu lado, porque eu ganho uma parte das vendas que foram adquiridas através do link, o importante é fazer a contribuição do Catarse para esse projeto, então vou ficando para aqui, até mais, bons quadrinhos, bons livros, boa exploração no Catarse, até mais.